Olá pessoal tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Speed Yoga From automática. Isso vai ser um vídeo rapidinho, eu prometo. Vou ensinar para você aqui passo a passo como desinstalar um programa no sistema Windows. Estou utilizando o Windows 7, tá certo? E o que acontece? Muitas vezes você tem dúvida em desinstalar um programa, você não sabe como proceder ou você talvez tenha medo de retirar algum programa que você esteja utilizando. Enfim, mas hoje você vai aprender de forma rápida, limpa e transparente como fazer isso, beleza? Então você vai pegar o seu mouse, tá certo? Você vai aqui no seu canto esquerdo da tela, no menu iniciar, você vai rolar aqui até a opção painel de controle. Dá um clique sobre ela. Nessa opção aqui você vai procurar aqui programas e recursos, tá certo? Vamos lá? Aqui, encontrei. Programas e recursos, você dá um clique sobre ele. Aqui nós temos uma lista de todos os programas que são instalados em seu sistema, tá bom? Nós temos aqui muitos programas que não devem ser desinstalados porque eles podem de fato causar aí, né, alguma interferência no funcionamento do seu sistema operacional. Bom, aqui no caso eu tenho esse Chromium aqui, tá? Esse é um navegador que quando você vai baixar um programa na internet e automaticamente o programa você acaba, né, instalando sem, sem ao menos até perceber. E ele é um programa que ele nem se ajuda com o Windows, tá bom? Então ele causa até conflito, eu não gosto dele. Então, eu vou fazer o que? Eu vou dar um clique sobre ele, tá? Com o botão esquerdo do mouse, aqui em cima nós temos aqui desinstalar ou alterar, tá? Então eu vou clicar na operação, na opção desinstalar, tá certo? Só lembrando também que existem programas, pessoal, que são ruins de desinstalar, tá? Às vezes aparece muitas mensagens e você não consegue de fato desinstalar, leva-se tempo, beleza? Vocês podem notar aqui, ó, que ele foi desinstalado rapidinho, tá vendo? Então aqui eu tenho outros programas que não pode ser instalados. Vamos procurar um outro aqui também, que a gente possa desinstalar, esse Picosmos Tols aqui, tá bom? Esse programa também, eu tenho ele aqui instalado, mas eu não uso. Então, ele é um programa de edição de fotos, enfim. Então vou clicar nele aqui e vou desinstalar. Aqui vocês podem notar que já apareceu a opção, né, se eu desejo de instalar esse programa, sim ou não. Então, sim. Aqui ele vai ser desinstalado, também é um processo rápido, tá? Esses aqui são todos os programas, tá, pessoal, arquivos que compõem esses softwares. E isso muitas vezes pode aí sobrecarregar o seu sistema, muitos travamentos, muita demora na parte de inicializar o seu sistema. De fato é o que? São programas que compõem diversos programas em sua composição e isso acaba de fato gerando aí conflito, beleza? Então aqui eu desinstalei os dois programas que eu queria desinstalar, tá bom? Então é isso daí. Então espero que vocês tenham entendido, beleza? E se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa aí o seu comentário. Valeu, um abraço, fui! Tchau, tchau!